Esse é o swing, swing do pé Chega pra debaixo, vem escutar que é soco Baiana E essa é a dança nova que chegou pra levantar sem o astral Menina copinha de mala, se você vai me fazer passar mal Nesse verão quero ver você descendo bem gostoso da quebra até o chão Nesse verão quero ver você descendo bem gostoso da quebra até o chão E esse corpo moreno E esse corpo moreno Você vai rebolar, mexe pra lá, mexe pra cá Bem gostoso, bem devagar Vem mãe, vem mãe, olha você vai rebolar Mexe pra lá, mexe pra cá Bem gostoso, bem devagar, bem devagar Rebola do bem, rebola do bem, rebola do bem, vem 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 Rebola do bem, rebola do bem, rebola do bem, rebola do bem Rebola, rebola, rebola Oi, oi, swing, ae Uh, ui Vem, oi Chega, vem, vem Vem escutar Esse é o swing do bem E esse é um dança nova que chegou pra levantar seu astral Prende na copinha de mala, se você vai me fazer passar mal Nesse verão quero ver você descendo bem gostoso da quebra até o chão E nesse verão quero ver você descendo bem gostoso da quebra até o chão E esse corpo moreno E esse corpo morena Você vai rebolar, mexe pra lá, mexe pra cá Bem gostoso, bem devagar Vem, vem, vai mãe Você vai rebolar, mexe pra lá, mexe pra cá Bem gostoso, bem devagar Vai mãe, vai mãe Rebola, rebola Rebola do bem, rebola do bem Rebola do bem, vem, vem, vem Rebola do bem, rebola do bem Rebola do bem, vem, vem, vem Rebola, rebola Vai mãe, vai mãe Rebola Olha o swing do pé aí Balança, balança Quebra aí que eu quero ver Swing do pé Uh, 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 uh Eu sou quem é o Santa Fé Swing do pé É o que, rapaz, é verão, rapaz E aí, abraço É verão, hein Cerveja gelada Praia Curtição E tá dança envolvente O povo aderiu essa onda A bremala, o grave tá batendo E o corpo balança Tá no som da favela Turista da orla quer dançar Todo mundo tá fazendo Bubu pra lá Bubu pra cá Bum, 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 bum Joga o bubu pra lá Oi, oi, pai, mãe Eu disse, joga o bubu pra cá Bum, 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 bum Joga o bubu pra cá Bum, 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 bum Movimento bom, vem na coreografia Chora a viola, batuca, tem bala Sua igual irradia Movimento bom, vem na coreografia Chora a viola, batuca, tem bala Joga o Bubu pra cá Joga o Bubu pra lá Joga o Bubu pra cá Joga o Bubu pra cá Vai mãe, chora da história Joga o Bubu pra cá Joga o Bubu pra lá Joga o Bubu pra cá Bom, 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 bom Joga o bumbum pra lá Joga, é, joga, é Joga, é, joga o bumbum pra cá Joga, mãe, joga, mãe Swing, joga o bumbum pra lá Swing do pé É, tá, dança e bombeite O povo aderiu essa onda A grama no grave tá batendo Um corpo balança Tá no som da favela Turista na aula quer dançar Todo mundo tá fazendo Bumbum pra lá, bumbum pra cá Bumbum, bumbum, bumbum Vai, mãe, joga o bumbum pra cá Joga o bumbum pra cá Joga o bumbum pra cá Vem, vem Joga o bumbum pra cá Vem, mamãe Eu te amo Papai ama, hein Joga o bumbum pra cá Vem, 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 vem Ei, joga o bumbum pra lá Bumbum, 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 bumbum Joga o bumbum pra cá Joga, ei, joga, ei Joga o bumbum pra cá 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 Come, é meu brins, vem, vem, vem Joga o bumbum pra cá Joga a mãe, joga o bumbum pra cá Vem, 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 vem Joga o bumbum pra cá Bum, 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 bum Joga o bumbum pra cá Pê, 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 pê Swinguei do pé Eu disse, joga o bumbum, joga, joga, vem, 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 vai Joga o bumbum